Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Olha a merda, mano! Eu vou morrer agora! Eu vou morrer! Ajuda aqui, Wesley! Meu Deus, velho! Oxente! Quase deitei agora, meu! Meu Deus, velho! Peguei o cupcake hoje! Que merda! Sabia, não? Tíbia Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest Game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tíbia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Radizote, o melhor servidor alternativo da atualidade. Para comemorar os 25 anos do Tíbia, o Radizote trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tíbia. Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizote.com.br. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tíbia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Conta com sistemas do Tíbia Coins. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 VE JESUS! Mano, chance! Não me manda privado não, manda no jogo! Caralho, que rim de velocidade máxima! Música Nossa! Nossa! Nossa, meu pera, aí fechou! Alô! Cura os 5, cura os 5, cura os 5! Não sei, não sei... Dá o H no Talim, dá o H no Talim! Dá o H no Talim, caralho! Eu caí, porra! Dá o H no Talim, cara! Cura só o Talim, velho! Nossa! A gente tinha que ter curado só ele, velho! Nossa! Eu também tava curando, viado! Que isso que meu pera aí fechou, velho! Não sei! Nossa, ridículo isso, velho! Meu pera aí fechou! Eu morri mesmo! Caralho! Tchau! Tchau! Que ruim! Tchau! 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 O que é que eu morri aqui velho que bosta Vassilei Vassilei Dois axes da soul war? O que é isso bod? O que é que tá acontecendo aqui? Feito Caralho Viado O que é que eu tô aqui? Tá brincando, bode Isso não é nada pelo que você já fez por mim Pelo meu irmão, ô louco, bodeiro Caralho, viado Você tá brincando, mano PQP Me deu os dois axes da Soul War, mano Aham, que ombra Agora, olha o live Caralho, bode Eu tô em choque, hein, viado Puta que pariu, mano Que loucura, véio Nossa, cara Eu sou muito herói, véio Eu sou muito herói, véio Eu sou muito herói, véio É, mas mesmo assim é desagradável, mano Você tá no rolê pra se divertir e tal Você fica vendo o político de... O papai do céu Ô meu Deus Chama na legs, minha gente Chama na... Tchau Chama na drop Oh, bem Aí Pshh 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 E assim ficou pronto. Vamos matar o EK humilde, vamos matar o EK humilde, vai morrer, vai morrer, vai morrer, mata, 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 matei , aí vou matar o EK humilde e é firme, vai moscando, vai moscando, desacreditando. Ai que maldade cara, isso não se faz Meu nome é Ari e eu não tô nem aí Amém É uma linda Amém Amém